Então tá, a Polícia Civil, nós tivemos um duplo homicídio que aconteceu em Cujubim, um caso de repercussão, tá? Então, todos ouviram falar desse duplo homicídio, aonde o patrão e o funcionário foram executados. Cujubim, eles estavam na casa e elementos entraram na casa e executaram os dois. Estavam na casa, esses dois aí, aí os policiais chegaram na casa, os elementos chegaram na casa e executaram os dois. Foram executados Alexandre Colonhesi e seu funcionário Natan Vinícius. A Polícia Civil, agora bota as imagens dessa prisão, vou deixar rodando desde o início essa imagem aí. Quero parabenizar os policiais. Então nós estamos acompanhando prisões que vêm ocorrendo. Dias atrás, vou deixar rodando essas imagens aí, que é a última prisão que aconteceu. Então, dias atrás, os policiais prenderam dois, dois foram detidos, um em Ariquemes e outro em Cujubim. Agora os policiais deram um bote lá no Soldado da Borracha, que é uma área de conflito, uma área que tem conflito. Aquela área da Soldado da Borracha é complicada. Alguns pontos, mas diminuiu bastante. Então, um dos suspeitos foi localizado, agora a polícia estava atrás de três, por um jeito último, não sabendo se tem mais. Foi localizado no Soldado da Borracha e foi preso. Inclusive, armamento foi encontrado aí, os policiais civis trouxeram esse suspeito para a delegacia de polícia, tinham mandado prisão em aberto. Eles estavam monitorando, foram até Cujubim e se deslocaram até o Soldado da Borracha, que fica bem para lá de Cujubim, na área rural. E ali deram um bote certeiro, prendendo o último suspeito do envolvimento deste crime. Envolvimento da morte do Alexandre Colonhesi e seu funcionário Natan Vinícius. Tudo indica, eu tive uma entrevista até com um delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que o Natan Vinícius, o funcionário, morreu porque estava no lugar errado, na hora errada. Estava na casa do patrão, então, sem informações, acabou morrendo. Então, a polícia localizou esse suspeito, que está sendo investigado, tinha um mandado de prisão em aberto. Os policiais foram até o Soldado da Borracha, uma área ali, tem uma área muito bacana, mas tem uma área ali que é complicada, viu? Mas já diminuiu bastante, vale enfatizar, já diminuiu bastante. Então, esse rapaz estava lá, ele é suspeito de ter participado da execução, vamos tentar levantar mais informações, qual foi a participação dele. Então, tivemos dois detilos já há dias atrás, e agora a Polícia Civil localizou mais um, talvez tenha mais envolvidos. Nós temos aí a participação de policiais de Cujubim, com policiais de Ariquenes, investigadores, que deram um bote certeiro, então, se deslocaram para o Soldado da Borracha, localizando esse rapaz que participou deste crime de homicídio, esse duplo homicídio que aconteceu em Cujubim. Onde foi executado Alexandre Colunhesi e seu funcionário, Natan Vinícius. Amanhã vão levantar as dinâmicas desta execução, tá certo? Vamos falar de... Vamos... La Angel, pode ser eletrônica, La Angel, vai lá. Pensou em energia solar? Então não perca mais tempo. Faça um orçamento gratuito e comece a economizar hoje mesmo. Energize o futuro com a energia solar. Fale agora mesmo com a La Angel, que é parceira da Eugin, uma empresa que tem 71 anos de Brasil. Na La Angel você encontra todos os kits de energia solar Eugin, bem como também painéis solares, inversores e microinversores. Ligue agora. O telefone para contato é 99285-4100 ou mande um WhatsApp. Corra, faça o seu orçamento e comece a economizar. La Angel Materiais Elétricos e La Angel Eletrônica. Bom, eu vou um rápido intervalo, mas antes vou chamar um VT de... Moto 1000, vai lá. O visual da Master Ride já mostra toda a sua qualidade e você confirma isso com cada quilômetro que pilota com ela. A Master Ride, segurança, conforto, qualidade, durabilidade e garantia, você encontra em uma só motocicleta. Na Master Ride, aqui na Moto 1000 Suzuto. Vou mostrar para você o que existe de melhor no modelo custom. Essa daqui é a Master Ride 150 cilindradas. Essa motocicleta é estilosa, de fábrica, completa, completíssima. Olha só a qualidade dela, olha só os detalhes dessa motocicleta, olha só a riqueza que existe de estilo dessa motocicleta. Realmente sensacional. É uma motocicleta confortável, uma motocicleta estilosa e a cada quilômetro que você pilota com ela, você consegue conferir e certificar a qualidade de uma motocicleta da Raudi e das 150 cilindradas aqui na Moto 1000 Suzuto. Então, aqui na Moto 1000 Suzuto, nós estamos aqui te esperando para você conferir de perto o que existe de mais moderno em duas rodas. Olha só os acessórios, verifiquem só a qualidade, o que existe de melhor nessa motocicleta. Realize o seu sonho de rodar Brasil afora com a Master Ride 150. Esta motocicleta que é simplesmente show. Moto 1000 Suzuto, tudo em duas rodas, venha para cá!